Nós te pedimos Senhor Jesus, manifesta o Teu poder na vida dessas pessoas Manifesta o Teu poder, mas hoje, sem drogas Mas hoje, por intercessão de santo expedido, sem álcool Nós te pedimos pelas famílias que estão se destruindo nesses bichos Mas pedimos também, Senhor, os males que a pandemia está trazendo Ansiedade, depressão, medo, bipolaridade Nós te pedimos Senhor, e se você que está acompanhando agora, que a gente vive nos de risa Se coloque na presença do Jesus, Ele está aqui, verdadeiramente vivo Verdadeiramente a Jesus, e qual a graça que você quer pedir e suplicar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Faça o seu pedido a Jesus Faça o seu pedido a nosso Senhor Jesus Cristo Se você está no sofá, está sentado, onde quer que esteja O Senhor está perto de você Eu estarei sempre convosco Sem mim nada podeis fazer Mas eu estarei convosco